E aí pessoal, tudo bem? Jamoran estreou essa temporada com 44 pontos. Olha o time perdeu. Fom, fom, fom. Eu sou o Guilherme Giovanoni e você está assistindo o canal Chua. O canal Chua que veio com uma novidade essa semana e a gente quer você, Chuazeiro, como nosso membro. Tem o link aqui embaixo e já se inscreva, tá certo? NBA começou pegando fogo daquele jeito maravilhoso. Jamoran, 44 pontos, jogando demais. Mas pegou o San Antônio, né? San Antônio que ninguém estava dando nada e continua não dando nada ainda porque foi um jogo só na temporada. Mas a gente esquece que tem o Popovic lá, ele consegue acertar os caras. E foi lá e ganhou do Memphis Grizz, né? Com o Demar DeRozan quase fazendo um triplo-duplo, né? Demar DeRozan com 28 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Aquele joguinho de meia distância que ele gosta, né? Sempre o bolinho arremessindo um pouquinho para dentro da linha dos três. Mas mais do que isso, o time do San Antônio Spurs com 7 jogadores com 10 ou mais pontos. Então não adiantou nada o Jamoran fazer 44 pontos e acabou perdendo o jogo. Outros dois destaques rapidinho aqui, o Jason Taito com 30 pontos e o Game Winner, né? Fantástico que ele meteu de tabelão na cara do Yannis. Depois o Yannis teve a oportunidade de empatar o jogo no lance livre. Numa falta bobinha lá que rolou, né? Ele acertou o primeiro e o segundo ele errou e o jogo acabou. Terminou ainda com 35 pontos e 13 rebotes o Yannis. Os números de MVP que a gente está acostumado dele. Mas vamos ver se o time do Milwaukee consegue esse ano estar lá em cima de novo para ele brigar. Pelo terceiro título consecutivo de MVP, né? O último que eu consegui isso foi o Larry Bird lá nos anos 80. E o terceiro destaque do dia, o Trey Young maravilhoso com 37 pontos na vitória contra o Chicago Bulls. Não um adversário lá essas coisas, né? Mas o impressionante é que ele acertou 10 dos 12 arremessos de quadra. Então, um bom aproveitamento para ele. Um bom começo de temporada para o Trey Young também. Vale a gente lembrar que nessa quarta-feira era para ter tido 13 jogos. Porém, o jogo entre Houston e OKC foi adiado. Porque vários jogadores do Houston tiveram contato com alguém que tinha sido infectado pelo coronavírus. Então, por motivo de segurança, o jogo foi adiado. Mas eu quero lembrar para vocês que nessa sexta-feira, dia 25 de dezembro, Natalzão, senta a bunda no sofá e assista cinco jogos de NBA seguidos. Não é nem no mesmo horário, né? Eu até coloquei meu tweet lá que quando começa dia de muito jogo é difícil porque você não sabe qual jogo assistir e tal. Não, Natal não vai ter esse problema porque é um seguidinho do outro. Não tem jogo junto. Então, você começa lá com o Pelicans e Miami Heat. Tem o Zion que começou bem. Mas quem começou bem mesmo no time dele foi o Brandon Ingram que ficou a um rebote de fazer um triplo-duplo na vitória do time contra o Toronto, hein? Não é contra qualquer adversário, não. Começaram bem o Pelicans. Depois, a gente tem o Milwaukee Bucks e o Golden State Warriors. O Golden State Warriors que, né, levou aquela sarrafada na estreia contra o Brooklyn Nets. E o Milwaukee perdeu também no primeiro jogo. Então, vamos ver quem que vai sair 0-2 aí já. Na sequência, temos o Brooklyn Nets do Kevin Durant e o Kyrie Irving voltando a Boston. Infelizmente, não tem torcida, né? Ia ser bem interessante isso. Mas Boston e Nets vai ser um jogão. Depois, temos o Lakers e o Dallas Mavericks. Outro jogo que dois times que começaram com derrota, né? Que o Dallas perdeu na quarta para a Phoenix. Um dos dois times vai sair de 0-2 também. E é aquele duelo maravilhoso entre Luka Doncic e LeBron James. E o último jogo da rodada, Denver Nuggets e o Los Angeles Clippers. O Denver Nuggets que iniciou perdendo para o Sacramento King, gente. Na prorrogação, tá achando que é fácil? Teve um destaque aí do Yoke com o triplo-duplo. E o Michael Porter Jr., agora titular da equipe, né? Com a saída do Jeremy Grant. Vai ter mais oportunidade. Vai ter mais arremesso para ele, mas vai anotando 24 pontos. É um dos candidatos a Most Improved Player da temporada. Aproveita e coloca aqui nos comentários quem você acha os destaques nesses dois primeiros dias de NBA, né? Também já se inscreva no Telegram. O Telegram tá sempre maravilhoso. Tá aqui o link aqui embaixo. Você vai escutar sempre a minha voz lá que eu vou mandar umas mensaginhas para vocês. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau! Tchau!